Chat, vambora! Observações diárias, episódios... Episódios não, episódio 142, vambora. Episódios, falei errado. Cheio dos problemas de dicção, o cara tá cada vez pior, tô... enfim, foda-se. A parte da merda, né? Já falei isso. Wallace, eu já pulo os quatro. Esperou eu entrar? Esperei, lógico, né, cara? Pelo amor de Deus. Opa! Não sei porque eu falei opa. Que vontade. Nossa, o que aquele cara tá fazendo, mano? Meu amigo! Meu amigo! É o Alan? Não sofre! Eu nunca sofriu tanta pressão na vida agora. Nossa, deve ser ruim. Buzinando, a viatura, o sireno e os motoqueiros também. Cara, é foda, mano. Nossa, deve dar um negócio mesmo. Ai, mano. Toitado, mano. Opa! Mano, o chat vai ter muita propaganda por causa do dia dos pais, mano. Meu Deus, mano. O que aconteceu? Derrubou tudo. Nossa, caiu um... Caralho! Tiozão tava com oito mil reais em notas originais. Tiozão tava com oito mil reais em notas originais. Acho que não tá em 1080p. Acho que meu YouTube tá bugado. Ele tá sempre em 480p. Eu não sei o que aconteceu com o meu YouTube, mano. O Tavo em 1080p tá só mostrando 480p. O meu também. Ah, então não é só eu? Ah, tá. É o YouTube que tá uma merda mesmo. Então, beleza. Achei que era o meu que tava com problema. É, irmão. É que eu não falei. Pra andar aqui tem que ter malandragem. Tem que ter o curso pela Alcalha. É lógico. Curso de quem? É rola. Ei. Bota o braço pra dentro, cara. É polícia? Pra que fazer isso, cara? Bota o braço... Não, mano. O cara dirige assim também, mano. Bota a porra dos braços no volante, né, mano? É engraçado. Eu quero ver de novo o chat. Caralho. O cara tomou um susto. Bota o braço pra dentro, cara. Pra polícia. Tomar no c... Ai, mano. Achei engraçado. Woody virar pro sangue. Ele não tapa na mão. Não tapa a capinha ali dentro do carro ali agora. Ai, velho. Muito bom, mano. Coitado, né, mano? E se ele pega um cara meio revoltado, mano, ele vai dar esse tapinha aí. O que aconteceu ali? Quem que era aquele cara? Quando, de repente... A filha da... Oxi! Que perigo, velho. Bruno, brear pelo subbing, você deu pro Larga Artixa? Mano. Deixa eu voltar. Que perigo, cara. O cara meteu uma fechada e quase... Mandou o cara no muro, mano. Caralho. Pra que fazer um bagulho desse, mano? Dinuzinho, brear pelos quatro. Douglas, brear pelos dois. Se bate... Mano, na moral, velho. Esse daí foi maldade pura. Olha o tamanho da rua, cara. Moleque tá rindo ainda, mano. Moleque tá rindo do quê, cara? O que que eu vi? Ah, vai tomar do seu... É, só me fechou. Não, fechou não? Não, não fechou. Você não tem retrovisor nessa... Não? Não, não tenho não, velho. Tá chapando. Tá chapando. Ah, vai se... Psicopata, ele deve ser, mano. Qual que é a graça, cara? Mas é que tá rindo do quê? Metendo louco o quê, mano? Você tá louco? Você viu o que você fez? 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 Espera aí, deixa eu baixar o meu... Olha o meu canal. Tá caralho. Você achou que eu vou colocar essa... No YouTube? Você é louco, velho. Mano, você tá louco, tio. Você quase que me derruba. Canal lives da Lanzoca, chat. Se inscreve lá. Você é louco. Você é louco. É. Se inscreve lá que todo dia vídeo de moto, conteúdo muito bom, viu? Ai, quebrou a corrente. Nossa, o cachorrinho, gente. Calma, o que que você voando? Cara, você voando a corrente. O cachorrinho tava de boa ali, na verdade. Ó, mano, tem até mira de sniper o X-Racing agora, você viu? Puta que perigo, velho. Mano do céu. Corrente, vamos, vamos. Puta que perigo, velho. Achei que você ia cair. Ainda bem que ela estourou e soltou. Puta que perigo. Achei que ia mandar um puta que pariu. Puta que perigo. Ainda bem que estourou na reta, velho. Esse cara é polícia, agora que eu ouvi, mano. Ficou lá embaixo, vou lá pegar. Agora que eu ouvi, mano. Raio, abre lá pelos 200 bits, muito obrigado. Beleza? Quase, hein? Quase foi pra bosta. Estoura, mano. Enrosca ali, trava o freio. Nossa, mano. Puta que perigo. A gente tá acompanhando um carro roubado lá pra cima. Contra a mão com a polícia? Ah, mano, mas, pô. O cara foi pegar corrente ali, né, mano? Opa, senhores! O farol tá aberto pra mim, né, senhor? É verdade, tá vermelho, né? Tá vermelho, né? Tá vermelho mesmo pra pedestre, né? É verdade, né? Opa! Fortnite, adoro. Mentira, é outro jogo. Ah, é a mesma coisa, né? É Apex. Como é que é o nome desse jogo mesmo, mano? Esqueci, Valorant. Falei errado, mano. Oh! Oh! Opa! Deixa eu... Como o cara caiu sozinho, mano? Tá com uma escada na mão. Oh! Oh! Mano, como o cara conseguiu cair sozinho, mano? Não, Ed, vai pelos 11 meses, mano. Era pra ser 13, mas minha memória tá igual a su... Oh! Mano, que susto que eu tomei, velho. Na moral, calma aí. Nossa, mas o cara é desesperado também, né? O tiozinho do carro. Pelo amor de Deus, o caminhão tava vendo ali. O cara parava, né? Se não desse pra passar, eu acho. O caminhão virou o que sabe também, mano. Fora que esse caminhão muito grande é foda, mano. Pro cara não... Mas esse cara foi muito desesperado, velho. Esse tiozinho dando ré, mano. Fala pra você. Acho que o caminhão não ia bater nele assim, né? Ele desesperou, eu acho, mano. Será? Ala no trânsito? Nem perto, cara. Nunca bati o carro. Me respeita, velho. 20 anos eu dirigi. Mentira, não é 20, né, gente? Pelo amor de Deus, mano. Não tem nem esse tipo de idade. Opa! Aí, mais um, mais um. Meu Deus, gente. O pessoal não tem retrovisor? Não é possível isso, mano. Não é chato? Não é 20, não, mano. Falei errado, mano. Né? O pessoal não tem retrovisor, mano. Não é possível, velho. Oxe! Eu não sei falar o teu nome. É tipo isso. Obrigado pelo 5. Quebrou a moto, mano. Mano, o nome do cara... Mano, o nome do cara é... Oxa-D-M-G-F-O-P-N-H-M-S-G-I-D-F-O-I, mano. Como é que eu vou falar essa porra desse nome, cara? Só dá o dinheiro do pezinho aí, mano. Volta aí, volta aí. Só vê o dinheiro do que quebrou aí. Volta aí, não entendi nada. Como assim, cara? O ônibus, mais uma rua pequenininha. Aí, tinha um ônibus gigante na rua. O tiozão assustou. Meteu a rei em choque. Não deu nem tempo. Ó, não olhou no retrovisor. E pegou o motoco, mano. Obrigado? Não é? Não é? Ai, mano. Não, eu tava atrás de você. Me ajuda a levantar aí, mano. Foi em Guarulhos? Ah, já quebrou a moto, mano. Mano, vocês veem uma mini rua assim. Você já sabe o local, não. Essa ideia é a rua... Los Angeles, mano. Lá em Guarulhos, mano. Número 12. Alanta, abrirá pelos oito. Pelo ônibus também? Ah, tá. Eu nem olhei o ônibus, pra falar a verdade. É a peça, pô. É a peça toda, ó. Não é só o pezinho, não. Número 526 aí, chat. É, pô. É o bacalhau. É, eu vi, eu percebi pela casa, hein. É, o bacalhau todo, ó. Quebrou, ó. Eu vejo aqui na internet aqui. Não, isso aí não arruma não, mano. É, eu vi você dando a ré, ainda eu falei, eu vou sair que esse maluco ele vai continuar dando ré. Ele continuou mesmo, acertou. Acertou, né? Tem que na internet te mostra, falou dela. Quebrou a câmera? Quebrou? Ó, a arte, ó. Qual que vai ser a arte do dia? Qual que vai ser a arte do dia? Qual que eu... Só os loucos. Não consigo... Que isso, velho? O cara tá sem retrovisor. O cara realmente levantou retrovisor pra usar? Não consigo... Que isso, velho? O cara tá sem retrovisor, mano. E aí, X-Racing, faz como? Caramba, o tiozinho puxou um espelho assim, tá ligado? Não precisa de retrovisor, é só levar um espelho assim. Faz como? O cara segura no retrovisor. O cara segura no retrovisor pra enxergar. Cara, pelo menos ele usou retrovisor, né, mano? Pelo menos ele usou retrovisor, né? Essa rua aqui... Ele se deu ao trabalho ainda de levantar o retrovisor. Tá ligado? Foi nesta rua onde o PH sofreu um grave acidente um mês atrás. Mano, quem tem uma Hornet não vai subir aqui devagar, tá ligado? É. Vai subir rápido, mano. Vai mesmo? Ah. Mano, eu podia simplesmente subir aqui, mano, daquele jeito. Uhum, uhum. Porém, é melhor evitar, tá ligado? Uhum. É, X-Racing. Quem tem uma Hornet não vai subir isso aí devagar, né? Chega da rua, mano. Passar por aqui de novo, mano. Olha a linha de pipa, mano. Isso aí é louco, ó. Ai, que susto. O que foi esse, cara? Você viu, mano? Esse lugar amaldiçoado, mano. PH, eu nunca mais pegava essa rua se eu fosse você, mano. Cadê? Tá amaldiçoado, mano, essa porra desse lugar, mano. Dá bem que não cortou, tio. Né? Tá amaldiçoado, mano. O cara não pode passar nessa rua nunca mais, velho. É bem rapidão. Você é louco, mano. Passar aqui nessa rua mais nunca. Foi o que eu falei. É. Foi o que eu falei. Tá amaldiçoado essa rua aí. Como conseguiu essa proeza aqui, mano? Eu... Como? Não sei também. Ah, tá. Oh, existe esse bagulho de Paramount aí já? Eu nunca vi. Eu não assino essa porra aí, não. É bom? Nem sabia que tinha lançado já essa porra, mano. É bom esse bagulho aí? Tem alguma coisa que presta, mano? É a Amazon? Calma. Ah, é da Amazon Prime? Ah, então eu devo assinar porque eu tenho o Prime, né? Eu não sabia. É porque eu não uso muito. Falar a verdade. Eu acho que era pelo 5. Né? Achei que era... Que era novo. Sei lá, mano. Eu não sabia, mano. Você viu? Tem a R-Carly pelo menos, né? Ele atropelou um cachorro. Foi esse o acidente dele? Quem disse, cara? Como é que você sabe? Caralho, que cachorro que ele atropelou que o carro capotou, mano? Pior que aqui no meu bairro, toda semana, capotam uns dois carros. E, tipo, em ruim é normal. Eu não sei como eles conseguem, pra falar a verdade. Zicatuber! Ah, isso daqui é... Poxa, tá doido, é? Você tá bomzinho com a direção. Quem tá bomzinho? Sai daí, seu corno. Opa! Você tá doido? Como que você sai de uma faixa e quer me atropelar? Você tá doido? Eu tô na minha faixa, é doido. Vai pra autoescola. Vai pra autoescola, é doido. Tô bonzinho pra dirigir, um cara desse vem dizer, véi. Você é doido. Olha. Volta pra autoescola, que você é louco. Volta lá, eu vou abrir aqui a autoescola. Vai lá na Jatiuca aqui, ó. Pode ir lá. Louco da p***. Fila da p***. O cara desse é doido, pô. O cara ia derrubar a gente, bicho. Pelo amor de Deus, véi. Meu irmão, nós tá na faixa da gente direitinho, véi. Pô, meu Deus do céu. O cara aqui, né? Matheus é a plus 3. Rick Hard é a plus... Ricardo? Pô. Tem que abater ali no carro. Tá sonando, né? Vai, Chate. Onde é que é isso aí, mano? Tem que conhecer todos os locais do mundo. O cara é o pedestre, mano. Nossa, olha. Aí, rua. Juro, 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 juro os bancos. É em Natal? Vão na sul de São Paulo? Entendi o que ele quer, que os caras parem pra dar passagem pro cara. Ah, tá. Ninguém dá passagem, né, mano? Eu sempre dou passagem, mano. Eu não vejo pedestre, você viu? Não é? Eu sou o motorista mais legal do São Paulo, Chate. Juro vocês, talvez, do Brasil, mano. Juro, eu sempre dou passagem, mano. Os pedestres. Eu trato todo mundo mó bem, mano. Opa! Aí, ó. Esse daí eu não faço, você viu? Olha a merda que o cara fez. Você viu? Mentira que você me atropelou semana passada. Tá louco, mano. Rapaz, amigo, como é que você entra dessa maneira? Como você entra dessa maneira? Não, eu tô com a sua e-mail. É o quê? Como você entra dessa maneira? Não, eu tô com a sua e-mail. O que ele falou? Não, é que eu sou o quê? Não, eu tô com a sua e-mail. Como você entra dessa maneira? Não, a copa foi minha. Ah, a copa foi minha. Ah, eu não tinha entendido, mano. Nossa, eu entendi. Nossa, eu sou... Que velho tá surdo, caralho! Cara a boca! Quebrou meu suporte aí, ó. Não entendi, mano. Quebrou o suporte aqui, ó. Fique de transmissão aí também. Porra, mano. Além de cego, é surdo? Ah, mano. Me respeita, cara. Quebrou aqui, amigo, ó. Isso aí, pessoal. Tava vindo aí o cara... Nossa, a placa do cara, mano. Dobrou. Com uma latinha de sardum. Sardum, não. De atum. Eu ia falar sardinha. Com atum. Atum. Latinha de atum. Não sei. Nossa, que perigo. Nossa, mano. Arrancou a placa do carro, velho. Sardum é foda, mano. Olha. Essa daí virou uma latinha de atum, velho. Ai, velho. Gente, os caras batem sozinhos, mano. Na moral, mano. Ai, velho. Ai, velho. Muito bom, mano. Sardum é foda, mano. É que eu ia falar sardinha. Daí no meio do caminho eu me pentei em atum. Aí eu misturei os dois. Caralho. Agora que eu vi que é um carro carregando o quê, mano? É uma caixa d'água ou uma piscina isso daí, mano? Uma caixa de TV ultra HD. Duas caixas d'água. Não é uma não, mano. O ninho, né, chat? O ninho, mano. Deve ter uma escada ali embaixo. Certeza pra aguentar tudo isso. Tem uma escada embaixo das caixas d'água. 100%, mano. Tá ligado? Esse é um duro bravo. Não, esse daí é, mano. Isso é louco. Você viu, mano? Bom vídeo, bom vídeo. Gostei, mano. Gostei, mano. São quatro caixas d'água? Não, eram duas, mano. Um bom vídeo. Um bom vídeo.